Meio dia agora, um minuto, boa tarde pra você. Tá chegando agora ao nosso programa, ao nosso BG? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. É bom demais saber que você escolhe a RIC, canal 7.1, pra ficar bem informado. Mais cedo eu chamei um dos destaques do nosso programa, desta quarta-feira, que foi o anúncio do prefeito Leonardo Paranho sobre alguns cortes no orçamento aqui da prefeitura em Cascavel. E a gente quer entender, né, que cortes são esses e mais. Qual é o motivo, qual é a justificativa que a prefeitura tem, então, pra realizar esses cortes e de que maneira eles vão ou podem afetar o contribuinte de Cascavel. A Daiane está ali na prefeitura pra conversar com a gente e vamos bater um papo, então, ao vivo sobre isso, Dai. Boa tarde pra você. Oi, Valdinei. Boa tarde pra você, pra todos que acompanham o Balanço Geral. O motivo principal é o corte de gastos, né, dos repasses aí do governo federal. Esses cortes que, somados em todas as áreas, já chegam a 20% aqui no município. Uma das áreas mais afetadas, Valdinei, foi justamente a educação, que o Fundeb teve aí, né, nesses meses, um acumulado de 8 milhões de reais a menos em repasses. Em função disso, o município tem que pegar recurso livre pra destinar pra educação. E a gente tá aqui ao lado do prefeito Leonardo Paranço pra conversar sobre isso e sobre a determinação dele. Uma das que mais chocou aqui foi o cancelamento do desfile de 7 de setembro. Com o cancelamento do desfile, prefeito, qual que vai ser a redução, por exemplo, a economia que vocês terão? Boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos, Valdinei. Na verdade, é um conjunto de ações, né? O 7 de setembro, ele teria um investimento aqui em torno de 700 mil reais. A gente vem num crescente do 7 de setembro, mudamos o local, mudamos o horário, a gente faz a noite, já tínhamos quase 14 mil pessoas inscritas. Mas o 7 de setembro, além do decreto que determina possibilidades de economia em vários setores, nós tivemos uma recomendação da AMP, Associação do Município do Paraná, para que todas as prefeituras do Paraná cancele. Nem todas vão cancelar, mas a grande parte vai aderir. E também, nós tínhamos um movimento, nós estávamos monitorando a rede social, existe muitas insinuações de protestos, de briga, então, a gente aproveitou tudo isso e fizemos o anúncio aqui deste cancelamento. Claro que é muito triste, a gente gosta muito do desfile de 7 de setembro, mas faz parte de um cardápio de economia. Então, com isso, nós vamos economizar em torno de 700 mil reais. Além do desfile, o senhor também anunciou aqui que o Natal deste ano deve ser um Natal mais econômico. Quais as previsões, né? Então, o Natal, a gente não quis definir já, porque nós estamos falando ainda de um prazo aí, de pelo menos mais 75 dias para o início. Então, pode ser que as coisas melhorem. Porque o Natal, é bom a gente lembrar que cada vez que a gente investe no Natal, a gente atrai mais gente da região para consumir aqui. Ele acaba sendo, inclusive, uma ferramenta de aumento de arrecadação, né? Traz mais gente para gastronomia, para hotelaria e gastar no nosso comércio. Mas o problema é não ter o dinheiro. Então, como nós estamos tendo que pegar dinheiro livre, como você bem colocou aqui, para suprir falta de repasse de fundos, de governo federal, governo do Estado, nossa fonte está esgotando. Então, talvez aí sim nós tenhamos que fazer um Natal menor. Mas o Natal vai acontecer. Ao invés de fazer um investimento de 4 milhões, talvez aí 25, 30% desse valor, em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200. Perfeito. A gente fala em porcentagem, né? Eu abri aqui o nosso ao vivo, dizendo que o corte de repasses chega a 20%, né? Somando todas as áreas. Isso dá um impacto geral em quanto no cofre aí do município? Se nós pegarmos a mesma receita de 2022, os oito meses, até agosto, janeiro, agosto, compararmos com o mesmo período desse ano, já estamos chegando em 70 milhões a menos. Aí tá, repasse da saúde, repasse da assistência, repasse da educação e queda na arrecadação. Claro, eu não posso culpar o governo federal, porque houve uma queda de arrecadação, aí todo mundo sofre. Por exemplo, se você pegar o litro de leite, há oito meses atrás, tava 7,80, 7,50, hoje tá 4. O imposto sobre 7,80 é diferente do imposto sobre 3,70, 4. Então, houve uma queda e, por consequência, uma cadeia de distribuição menor. Nós tivemos no Paraná a diminuição da alíquota do ICMS sobre o combustível, que era 28, caiu pra 18. Nós tivemos, no governo passado, um aumento de 33% no piso dos profissionais de educação. Só que o governo federal só colocou o valor, nós já pagamos desses 33%, 23%. Falta 10 ainda. Isso aumenta a nossa folha. Então, cria um despesa pra nós, mas não manda o dinheiro. E, ao mesmo tempo, o governo atual anunciou 1,7 bilhão de corte na saúde e na educação. Então, eles aumentam a nossa despesa e cortam a nossa receita, aí não é possível. Bom, a gente tem um número aí de 8 milhões, né, de déficit de repasse do Fundeb. Tem já um dado oficial, prefeito, de quanto isso já reduziu nesses meses em todas as áreas? Então, nós temos o 20% de todas as fontes, né? Lembrando que os impostos municipais, que significa 20%, a gente tá conseguindo, inclusive, superávit. Mas os 80% de todo o outro, somado 20%, dá muito dinheiro. Então, se continuarmos assim, nós vamos chegar no final do ano com déficit de 150 milhões de reais. Como eu não tenho nenhuma certeza de que isso vai mudar, eu preciso tomar as medidas aqui. Aquilo que eu sempre digo, ou você administra problemas ou administra soluções. A solução que nós temos nesse momento é restringir o gasto, tirar daquilo que é possível. Preservar os serviços essenciais, a folha de pagamento, saúde, educação e assistência. Bom, prefeito, o Valdinei tá no estúdio, ele tem uma pergunta pra gente. Prefeito, tá te ouvindo, viu? Valdinei, pode falar. Ah, perfeito. Agora, meio-dia, sete minutos. O que eu queria saber do prefeito é o seguinte, nós temos visto nessas últimas semanas um movimento aí de algumas alterações tributárias no Brasil. Nós estamos trazendo, então, esse segundo anúncio de cortes no orçamento, esse freio na prefeitura aqui, nos cofres do município. Como que o prefeito tem visto, então, a entrada de 2024, prefeito? Você já tem uma tendência também da gente começar já o ano segurando alguma coisa? Porque essa medida que o senhor está anunciando aqui é pra ter um fôlego até o fim do ano. Mas o que o senhor já prospecta pro ano que vem? Dá pra falar sobre isso ou não? O senhor já prospecta pro ano que vem? Dá pra falar sobre isso ou não? Dá sim, Valdinei. Você coloca com muita propriedade. Eu anunciei esse problema dia 31 de março, há cinco meses atrás. E só agora que nós estamos tendo aí as entidades todas, né? Hoje, mais de 50% dos municípios perceberam isso. E outra coisa que eu estou dizendo, pra 2024, é preciso já fazer um grande debate nacional, porque nós temos a nova lei que fala sobre a questão tributária. Nós não sabemos se nós vamos perder ainda mais receita. Então, eu já estou de olho nisso. Tanto é que o orçamento pra 2024, nós já estamos tratando dele com o pé no freio. Diante dessa incerteza que existe, inclusive agora com a nova lei, que até o nosso ISSQN será levado pra Brasília e a gente não sabe como vem, nós precisamos ter coerência na elaboração dos orçamentos, sim, pra 2024. Bom, prefeito, aqui o senhor apresentou todo o relatório, esses cortes de gastos, algumas medidas como, por exemplo, o cancelamento do desfile, já pensando também no Natal em uma redução, o Natal mais econômico, mas na prática, no dia a dia do nosso contribuinte, da população, de quem está em casa acompanhando o BG nesse momento, o que a gente vai ver de diferente? Quais as outras medidas? Eu sei que os salários, vocês seguirão com eles contidos, pelo menos até o fim do ano, mas o que mais? Bom, veja, o decreto, ele fala em muitas economias. Agora, nós temos uma meta pra cada secretaria atingir um valor, porque nós fizemos a previsão. Bom, nós estamos partindo do princípio que as coisas vão continuar como estão. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma prevenção. Se você me perguntar hoje, mas aqui na Prefeitura, nesse momento, está faltando dinheiro? Não. Nós temos, inclusive, uma reserva de 30 e poucos milhões, que está guardada pro 13º. Mas se você me perguntar se continuar assim vai faltar em dezembro, a minha resposta é vai faltar. Então, nós não sabemos se o governo federal terá uma medida, se o governo do estado, se vai vir dinheiro diferente, se vai aumentar a arrecadação. Então, eu trabalho com o número de hoje. Fazendo a projeção para os 120 dias próximos, determinamos a cada secretaria corte no que for possível. Cópia, gasolina, mecânica, obras. As obras que vocês estão vendo na cidade, elas vão continuar. Por que que vão continuar? Porque elas têm recurso já garantido. Eu nem posso fazer a licitação. Por exemplo, ecoparque do Santa Felicidade, ecoparque do Floresta, ecoparque do Murumbi, a segunda parte, restaurante popular, o centro de convivência do Cascavel Velho, a unidade de saúde que estamos fazendo, diversitário ali, escola da transparência, tudo isso tem dinheiro. Avenida Piquiri. E a Carlos Gomes vai parar? Não, ela vai começar porque tem dinheiro garantido. Obras novas que não tenha convênio não serão lançadas. Nós íamos lançar uma praça aqui, aqui perto da Sacavalcante, perto do seminário. Dois milhões e meio, era com recurso livre. Não vamos fazer. Nós íamos instalar alguns parquinhos na cidade. Não vamos instalar. Quadras de futebol, ia colocar gramado. Não vamos fazer. Capela Mortuária. Não vamos fazer. Porque essas coisas não são importantes, são, mas elas não têm impacto direto no dia a dia, como remédio, comida para as crianças. Temos 72 dias de aula ainda. Nesses 72 dias de aula, precisamos garantir a alimentação das nossas crianças. Prefeito, obrigada pela sua participação, pela disponibilidade aqui no Balanço Geral. E só para a gente trazer mais uma informação para arredondar tudo isso, Valdinei, para tranquilizar os moradores da região norte, pessoal aí do Tarumã, pessoal do Lago Azul, porque essas obras, assim como as que o prefeito citou aqui, elas também estão garantidas já com recursos, já com dinheiro. Então, não é por conta desse decreto, desse anúncio aí de redução de medidas, que vocês ficarão sem o asfalto. Pelo menos foi o que garantiu também o secretário de obras do município para a nossa equipe. Essas obras, elas vão ser feitas. Eles estão, nesse momento, aguardando toda a finalização do processo no Instituto de Planejamento aqui de Cascavel, porque elas tiveram que ser mandadas novamente para o IPC para analisar o que vai ser necessário para que a licitação nova seja novamente lançada, para que uma nova empresa pegue essas obras para a realização delas. Com relação a essas medidas, esses anúncios, não é exclusivo só de Cascavel. Todos os municípios do país estão juntos fazendo essas reduções. Inclusive, aqui na nossa região, a AMOP também já se manifestou em uma grande mobilização. O prefeito Beto Lunit, prefeito de Toledo, que é presidente da AMOP, também comenta com a gente aí sobre esse assunto. Olha só. Nós estamos lutando e a AMOP lançou uma nota de apoio a esse movimento, porque nós precisamos recompor os orçamentos para fecharmos as contas deste ano de 2023. Por isso, estamos lutando junto às instâncias governamentais, especialmente a Câmara Federal e Senado, o Governo Federal, para que sejam apreciadas leis que recomponham os valores dos orçamentos dos municípios brasileiros. Nós, aqui da AMOP, estamos neste conjunto de ações, porque não queremos que os munícipes da região oeste do Paraná sofram com a precarização dos serviços. Da mesma forma, o sudoeste do estado está com os seus municípios unidos, também juntos ali para a orientação desses municípios, para que todos tenham também reduções, medidas de contenção de gastos e também pedindo esse apoio maior aí do Governo Federal e também do Governo Estadual. Olha só. É uma reivindicação que estamos fazendo em prol da nossa população, muito por conta da queda de arrecadação que os municípios estão sofrendo. E esse movimento é justamente para sensibilizar os governos a realizar os repasses devidos para que possamos, enquanto prefeituras municipais, melhorar a qualidade de vida da população, construindo mais escolas, mais postos de saúde, fazendo com que a saúde chegue de qualidade ao usuário, enfim, serviços públicos que melhoram a qualidade da vida de toda a população. Valeu. Seguimos aqui acompanhando, Dai, todas as novidades no entorno desses recursos que aqui estão sendo apresentados de forma escassa, a gente vai ficar aí observando, acompanhando tudo para informar os nossos telespectadores. Obrigadão aí pela participação, mas só um resumão aqui da ópera, o que aconteceu, talvez você esteja chegando agora aqui no nosso BG, mas cedo o prefeito Leonardo Paranes reuniu a imprensa, e nós falamos com ele ao vivo agora, onde ele sinaliza que vai precisar frear o orçamento do município para segurar dinheiro em caixa, para que não falte, para quitar dívidas, muito menos impactar negativamente o funcionalismo público, como o pagamento de salário e tudo mais dos nossos servidores. E dentro disso, desse universo, dessa tomada de decisão aí de suspensão de algumas atividades, está o desfile de 7 de setembro, já previsto lá para a semana que vem, não vai rolar então aqui em Cascavel, e também uma das outras medidas anunciadas foi um sistema mais tímido, um serviço mais tímido lá na campanha de Natal no fim do ano aqui em Cascavel, a festa de Natal também vai ter custos reduzidos esse ano. Seguimos acompanhando, e mais você encontra ao longo da nossa programação e lá no nosso site, o rickmais.com.br.